Fala pessoal! O maior lançamento dos últimos meses chega ao mercado mostrando realmente que veio para ser uma empresa sólida e transformadora. A Spigreen prepara uma super live que será realizada neste sábado, dia 1º de agosto. E é a grande oportunidade para conhecer um pouco mais sobre essa empresa que é uma promessa para a nossa indústria. Recentemente falamos sobre os grandes gestores da Spigreen, o empresário e candidato ao Senado, Reinaldo Moraes, que também é proprietário do forte grupo pecuarista brasileiro Suíno Brás, que fatura mais de 500 milhões por ano. E também vale destacar o CEO da empresa Matheus Moraes, que cursou em Harvard e foi capa da revista Dinheiro Rural, fora uma incrível equipe super qualificada no corporativo da empresa. Vale lembrar também que a Spigreen aposta na espirulina, que é considerada pela ONU como o alimento perfeito para a humanidade. A Spigreen promove live com apresentação de negócios e a instituição Juntos Pelo Sertão, será no Allianz Parque e também serão realizados sorteios. E será uma grande oportunidade para você ouvir especialistas do mercado falar sobre a potência que é a espirulina. Se eu fosse você, não perderia essa live por nada, então já garanta o seu lugar nessa empresa que veio para se perpetuar no mercado. Deixe anotado em sua agenda, será no sábado às 16 horas, dia 1º de agosto. Estaremos lá de olho e em breve voltaremos com mais novidades da Spigreen e de outras empresas do mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News! TEMOS 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 Obrigado.